O primeiro cotidiano da Copa Costa chegou em que eu sou mais de Corroventor É hoje, mega, hoje é o tronco Ele trabalha hoje É o Oscar de Moraes Justiça, ele vem de Guarda e ele é o Conóquio Ele vem do Arizona da Copa Nova, ele tá do Padeiro Esse cavalo é demais, esse cavalo pula por todo o Brasil Essa troca toda pro campeonato brasileiro Isso é do Padeiro É Arizona, é Arizona É o arrozeta, é o arrozeta, é o chá, é o chão Sintonizada, o pênis não prendeu o versão Conimora Já conheço, predo